Bom dia pessoal do meu canal, hoje 27 de dezembro, domingo São 10 da manhã, 9 e meia, 10 horas Olha aqui, estando de chuva chegando Aqui em São Paulo Na Coab 2 Olha isso Avião passando sobre as nuvens, acima das nuvens Deve estar indo lá para o sul Olha isso Pelo visto, hoje vai chover o dia inteiro E assim, vamos filmando esse vídeo aqui Aqui Estão chegando agora na parte da manhã Vindo da região de Atibaia Campinas Paranelos, Barulhos, Maripó Estão pegando de lado a lado Agora, estão pegando as nuvens Passaram para a frente As caixas na feita Boa noite Toda a noite Exitiu Calma